surpresa se inscreva no canal de necrutilo e entre no nosso discorde é branca e cinza mais um encosto de cabeça verde meio nada a ver né se olhou uma moça e não olhou uma cara não acredito que eu caí contra a merda do meu fake que usa o nick gragolandia velho que tem 700 jogos de gragas e tem 30% de winrate eu não acredito nisso cara eu já falei cara acaba o balão vai embora que pode não mano é fofinho é não mas o cara também gás ele chega lá ele encosta do lado da mim e ele fala assim ah podia me dar uma chance né e zaz que eu bicho é o chaves ele vem ele já chega e falar e zaz que eu chegava e aí eu pedia uma chance e a gente ficava pô vai tomar no c**o o jim lembra um pouco algum personagem de house of the dragon game of thrones não consigo lembrar qual mano e também algum personagem da lore brasileira alguma coisa com inácio da Silva e olha ele vai tentar me dar um tipo aí ó pega a visão pega a visão pega a visão a eu sabia eu sabia seu c**o de faça você queria muito matar o pai bunda mole frodoca eu vou indicar três séries para vocês mano que porra é essa aqui mano que 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 é isso aqui mano caralho mano olha o tamanho desse cara mano olha o vermelho ganho tá Luaner presente de novo foi do que você tá perra oi Luaner meu nome é William Bonner tenho nove anos jovem de assized sou o Pécio servidor aqui mano começou agora o plantão guinada choxota hoje vamos falar que um pouco Bona, né? Tivemos um gank aí da senhorita Luani. Esse que é o Bona, 12 anos, Mono Yasuo, Ione Zed, cabaço, curtidor de rave, não sai de casa pra nada, além de usar droga em rave. Que isso? Mentira! Se você estiver interessado em nosso streamer, perca todas as esperanças que ele é cabaço. Até a próxima. É pra competir? É pra competir? É pra competir? Tu é gabo, caralho? Fala direito, porra! Seu demente, filho da puta! Que isso, cara? O tamanho da minha pica, deixa o alavio, eu boto na boca, o piruça no cu. Bona! Cara, que isso, cara? Por favor, Bona, não! Que isso, cara? Estão escorateando, carinha boa, cara! O vizinho bem dado aqui tá... Tá falado, gente. Todos nós. O que? 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 Dá pra acertar o E? Se tivesse acertado, tipo, dois Es até agora, já era outra história, mano. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Para, para, pá, isso não existe não, gás. Ó, vou fingir que eu flechei pra cá só pra eu sair vivo. Tá ligado? Insano, insano, insano. Que cara é bom. Agora ela tá perdidinha, mano. Ela tá na live. Ele perdeu um voo. Nossa. Quem da ghost merece isso aí, ó. Ser feito de puta, tá ligado? Eu acho que é... Sei lá, velho. Eu acho que tem a ver com que... É medo, sei lá. Então... Ai, viado. Para com isso, mano. Não, 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 não. Para com essa porra. Para com essa porra. Para com essa porra. Olha o que que tu fez com o cara, meu dói. Ficando agorinha, mano. Tô aqui. Nossa, vai. Guys, eu não caí, não. Eu não caí, não. Voltou, 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 voltou. Tô aqui, eu tô aqui. Guys. Alô, Mike. Eu tô aqui, mas... Cara, eu sou um monstro. Por favor, se retinem do meu canal, velho. Eu acabei de descobrir que eu deixei a Lucy presa para fora de casa, mano. Coitadinha. Ô, meu Deus. Resmunga, resmunga legal. Meu Deus. Caralho, Nova Lenda 10-0, mano. Mata geral aí, na moral. Fudeu. Boa. A Jinx parece que tá jogando outro jogo, mano. Salve, Marquinha. Eu era o Gnard. Eu carreguei. 1 barra 10, pai. Carregou. Ele tem 200 jogos. 49% de winrate no D2, velho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ok, low key. Let's go. Não, não, não. Let's go, let's go. I wanna see. Nope. Ok. 200 years against 200 years. And we have outscaled. Let's go. I win. Cara, ela fica tipo... Olha onde ela fica, guys. Olha isso, velho. Olha que gameplay desse cara, mano. Tipo, ele fica literalmente atrás, só me dando escudo. Cara, bota uma visão. Não. Ajuda o Yambi lá. Não apara ele, né? Não, é o que eu acabei de falar. Será que eu dou uma paradinha? Tem que aparar, viado. O bagulho tá muito feio, pô. Mas apara como? Com tesoura? Mano, tá parecendo tipo pelo de saco, tá ligado? Parece. Que isso? Tá suave o som? E a voz, tá saindo bem? Abaixa esse mic, por favor. Dá uma sugada aqui no meu boga, seu bosta. Não, peraí. Sugada no meu boga não caiu bem, na real, né? Peraí, peraí. Relaxou, relaxou. Relaxou, relaxou. Relaxou, relaxou. Lanchado. Muito lanchado, mano. Muito lanchado. Como que nós não ganha esse jogo aqui, pô? Caralho, mano. Muito insano esse jogo, véi. Mano, eu venho de cor que ele não fala. É verdade. Ó tua mãe, ó. Como é que ela vai pagar as contas? Eu fico fuzilado até a morte. Mano, eu tô free hit, é só não foder o meu posicionamento. Que tá tudo certo aqui, Brasil. Nossa senhora! Tá porra! Caralho! Todo mundo explodiu! O pinto do cara explodiu! Cês viram? O pinto do cara explodiu! Eu e eu entre pala reto e rogue que as duas... Olha lá a outra! Meu Deus! Não! 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 Não, moleque! Não! Não! Vai pro LOL! LOL! Vai jogar LOL, chat! Ah! 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 Isso é melhor com certeza! Cara, não consegui achar a Nammy, né? Tá, vou lançar a Nasher aqui. Caralho, que é isso, 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 cara, que é isso, cara, que é isso, que é isso, você namoraria uma pessoa do sexo oposto, ou, velera? Eu não, mano, que é o perro. Nossa, mas que que foi isso? O cara deu uma bolsa. É frase, eu escrevo frase ou só uma palavra? Uma palavra só. É, uma palavra. Ah, tá. Comi no Natal, é uma palavra só, né? Aí o cara, a gente destrói todos os jogos. Aí nós vamos aqui, ó. Vamos ver o bicho. Todo jogo ele destrói, é inacreditável, velho. Ué, eu errei, eu errei, acertou, acertou, velho. Uma palavra. Comprei por engano, cliquei errado. Caralho, o que que você tá tomando aí que tu tá com o bigode todo leitado, Gal? Bior guticinho, né? Calado. Que caralho. Nem sei. Aí, boa. Era isso que eu queria. Tá puta essa caralho. O cara deve tá maluco. Vou voltar aí, vou voltar aí. Tô aqui, tô aqui. Calma, eu tô sem nada, nada, nada. Tá, tá, tá de boa. Não. Ai, caguei na carinha dela. Caguei, caguei. Caguei, não. Muita merda, cara. Ele chegou. Meu maior pesadelo, cara. Aqui eu fui. Ou não? Não, não. Tá suave. Foi close, hein? Foi close. Eu tava numa vez no rolê com um amigo meu em Curitiba e ele ficou a noite inteira dando em cima de uma mina e do nada chegou um barbudo parecido com um BRTT e beijou a mina na frente dele, hein? Miau. Às vezes o que falta no homem é atitude, né? É o que tá faltando, assim, pá. Tem um amigo que ficou puta porque ele pagou um lanche Uber pra ela e nem abraça e recebeu. Você acha que ele é otário por esse comportamento? É. Ele se relacionaria com alguém que mora com os pais? Me relacionaria, véi. Depende. Se você for um vagabundo e não faz nada, aí é foda.